Durante uma ação exitosa do efetivo da Rucam do 24º BPM, um casal foi detido por tráfico de drogas no loteamento Neco Aragão, em Santa Cruz do Capibaribe. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira 1. De acordo com informações da polícia, o casal estava sendo monitorado pelo efetivo, onde foi constatado que os suspeitos faziam o transporte da droga pela cidade em uma motocicleta. Ainda segundo a polícia, ao se deparar com os acusados saindo de uma residência com uma sacola plástica, foi dada a ordem de parada. No entanto, o casal empreendeu fuga. Em seguida, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu, sofrendo várias escoriações pelo corpo. Após a queda, o homem resistiu à prisão, chegando a entrar em luta corporal com o efetivo policial. Na sacola plástica, foram encontradas porções de maconha, acondicionadas em bolsas plásticas, separadas para a entrega. Além de cocaína, duas balanças de precisão e êxtase, conhecido popularmente como balinha, e a quantia de R$ 200,00 em espécie. Ao realizar a consulta nos celulares dos envolvidos, constatou-se que havia registro de queixa de roubo para o aparelho da mulher. O casal e o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe para a adoção das medidas cabíveis. Para o Santa Cruz Online, Heloisa Saraiva.